Música Esse tempo que é amor, eu vou a sua companhia Só sentindo o seu cheiro já errou, tem que ser em família Esse tempo que é amor, tem que ser os seus abraços Antes do tempo é fudir pra você, esqueçam logo o meu cansaço Agora eu iria querer, não sinto o seu louco, vai sentir E o meu coração, pelo seu amor, vai conseguir Eu vou curtir a mão de você, que está na paixão, que eu sou feliz Eu vou curtir a mão de você, só se eu sou feliz Eu vou curtir a mão de você, que está na paixão, que eu sou feliz Eu vou curtir a mão de você, só se eu sou feliz Eu vou curtir a mão de você, que está na paixão, que eu sou feliz Eu vou curtir a mão de você, que está na paixão, que eu sou feliz Eu vou curtir a mão de você, que está na paixão, que eu sou feliz Amor, pelo céu não vai acontecer Pelo outro dia, quanto de você Que essa paixão não vai ter fim Pelo outro dia, quanto de você Está aqui, sua presença em mim Pelo outro dia, quanto de você Que essa paixão não vai ter fim Pelo outro dia, quanto de você Está aqui, sua presença em mim